Amigos e amigas da TV Diário do Sertão, um grande abraço do secretário do povo, Elmo Lacerda. Hoje nós estamos aqui no centro da cidade de Cajazeiras para conversarmos com o advogado Edson Farias. Ele que foi o advogado do idoso que se envolveu em uma normalidade aqui na cidade de Cajazeiras no dia da eleição. Edson Farias vai falar ao nosso público ouvinte e também aos telenautas, relatar a versão do idoso, como tudo aconteceu e quais os procedimentos que irão ser seguidos. Edson, primeiramente, muito obrigado pela atenção, pela presteza em nos receber aqui no seu escritório. E, de início, nos fale qual a versão do idoso que foi envolvido nesse fato no dia das eleições. Seja bem-vindo. Boa tarde, Elmo. Boa tarde a todos que fazem o programa Diário do Sertão, é isso? Prazer estar com vocês. Boa tarde também aos telenautas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. De fato, Elmo. Houve essa intercorrência, um fato atípico, neste domingo último, quando, do direito de voto que foi exercer o meu constituinte, ele acabou causando um problema. Como disse, esse problema, depois nós fizemos pesquisas e aconteceram fatos pontuais em quatro ou cinco localidades no país. Em Goiás apareceu um caso, em Belém do Pará tivemos outro caso e em Manaus também. Porém, antes de falar propriamente no assunto, eu ressalto a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, de que o objetivo da urna eletrônica é exatamente afastar a interferência pessoal na contagem dos votos, né? Agilizar, propiciar. Com um único objetivo, promover maior segurança a todas as pessoas envolvidas no processo. Então, o objetivo da urna eletrônica é esse. Foi pensado, inclusive, a partir de 1932, o Código Eleitoral já previa essa possibilidade de instalar um equipamento eletrônico, evidentemente não nos modos desses, mas já se previa isso no Código Eleitoral em 1932, dessa possibilidade. E, a partir da década de 80, mais precisamente em 1986, o TSE começou a cadastrar todos os eleitores do Brasil, sempre com um objetivo, mitigar fraude nas eleições. Então, percebam que 10 anos se passaram de 86 para 96 e, em 1996, foi deflagrado exatamente a urna eleitoral no país. Hoje estamos com 26 anos de equipamento e o resultado é extremamente positivo, na medida em que conseguiu-se inibir a presença humana nessa contagem de votos, conseguiu-se acelerar e dar uma dinâmica maior com o resultado efetivo. Repito, esse fato foi uma situação pontual, atípica, e acredito eu que a urna eletrônica não deu causa a esse problema. Adianto desde já que isso não aconteceu. Doutor Edson, qual foi a versão, o motivo que o seu constituinte alegou para ter acontecido esse problema? Percebam, senhores, Elmo, que há uma certa complexidade no ato de votar, especialmente nessas eleições em que foram cinco postulantes a cargos públicos, quais sejam deputado federal, e aí eu digo na sequência, que são quatro dígitos para se votar, depois deputado estadual, que são cinco dígitos, depois vota-se no senador, que são três dígitos, logo após há uma mudança, você vota no governador, que são dois dígitos, e finalmente no presidente. Esse caso em específico, houve uma falha, uma desatenção, uma falha de comunicação, um ruído, quando o meu constituinte foi votar para presidente, diz ele não ter votado, exercido o seu direito, porém é possível, e aí essa urna foi prejudicada, ela foi danificada por ato dele impensado, inclusive já pediu desculpas ao TSE, enfim, e acabou danificando a urna, porém, ressalta-se que os 137 votos que estavam naquela urna, antes de o meu constituinte votar, não foram prejudicados, eles foram recolhidos, foram salvos, não houve nenhum problema em relação a isso. E ele havia sim tomado uma cervejinha, uma bebida a mais, e acabou se exasperando e bateu, causando um dano material na urna eletrônica. O que ocorre também é que quando qualquer pessoa causa um dano a um bem público, seja uma praça ou uma coisa pública, o Código Penal prevê uma pena de seis meses a um ano, é uma pena relativamente pequena. Ocorre que, especificamente, quando esse dano acontece com a urna eleitoral, e aí a lei 9.507, de 94, que é a lei das eleições, em seu artigo 72, ela diz que se alguém provocar um dano de forma deliberada e proposital na urna eletrônica, essa pena será de cinco a dez anos. É uma pena extremamente alta para esses casos. Caso que, como eu disse, é uma situação atípica. Nesse caso, o seu constituinte, ele vai ressarcir o bem público que foi danificado e foi pago alguma fiança para ele ser liberado, doutor? Já está sendo providenciado, porque quem causa um dano tem por obrigação de pagar, de indenizar. Então, ele já está sendo feito, o laudo está sendo feito nessa urna danificada, que de forma, de fato, ele causou esse dano e vai pagar, indenizar esse prejuízo. Vai ser feito tranquilamente. Também, na verdade, é um dano de pequena monta. Na verdade, o que foi quebrado é apenas o display, que é uma peça de plástico, que protege a urna. Já sabe esse valor? Não, não. Ainda está sendo feita essa análise. Então, logo seja feito, concluído esse orçamento, o meu cliente vai fazer o pagamento dessa indenização. Em relação à fiança, ele recebeu o direito de pagar, de sair da prisão sem o pagamento de fiança. E agora, doutor, como vai ser o procedimento? Como tudo vai caminhar na justiça? São dois processos distintos. O primeiro processo, que é a prisão em flagrante delito, que foi feita, consumada, e ele foi preso. E nós interpomos um recurso, um pedido de liberdade provisória, de forma que ele vai responder a esse processo na justiça eleitoral em liberdade. O juízo condicionou essa soltura dele, alguns pressupostos. Ele não deverá sair da cidade de Cajazeiras, sem a autorização do juízo, e também deverá se recolher, a partir das 20 horas, a sua residência. Então, são essas duas condicionantes, de modo que ele deverá respeitar a decisão do juízo, e lamenta, como todos lamentamos, e reiteramos que é um fato atípico, e a gente confia plenamente nas urnas eletrônicas, um instrumento que tem quase três décadas, né? Esse caso foi um caso de repercussão a nível nacional. Mas no que diz respeito à punição, ele vai sofrer alguma consequência no que diz respeito a votar nas próximas eleições? O direito do eleitor de votar é secreto, é sagrado, e a democracia, a Constituição permite isso. De modo que ele fará juiz, e votará sim, dia 30 de outubro agora, no segundo turno, sem nenhum problema. Responderá o processo em liberdade, porém, ele não perdeu o direito de exercer o voto. Então, ele votará normalmente. Em relação à potencialização dessa temática, desse assunto, é que existe, Elmo, no país, uma polarização entre esquerda e direita. Tanto é assim que tivemos outros candidatos que tiveram votação muito abaixo da média, em consequência dessa polarização. O eleitor prefere votar no candidato A, para que o candidato B não logre êxito na sua tentativa de ser presidente da República. Então, em consequência disso, algumas pessoas mais, torcedores mais fanáticos, digamos assim, acabam exagerando, exacerbando na dose, e acabam potencializando, tendenciando essas informações para questões em relação à qualidade e à confiabilidade das urnas, o que, de fato, não procede, não colide com a realidade. Nós agradecemos ao doutor Edson Farias por nos receber aqui no seu escritório e deixamos a sua mensagem final a todo o nosso público ouvinte e também aos telenautas. A mensagem que eu levo, transmito para todas as pessoas, é que, com serenidade, com tranquilidade, com calma, analisem os seus candidatos, analisem as propostas e vá votar. Vá votar sem aquele... Porque a paridade de voto é de um para um. As pessoas são iguais perante a lei, o direito de voto é igual, o voto, a paridade é de um para um. Então, o seu voto terá validade, torça, mas torça com moderação, sem atrapalhar o mandamento da justiça eleitoral. Um forte abraço a todos, obrigado pelo convite. Muito bem, estivemos conversando com o doutor Edson Farias aqui no seu escritório e nós agradecemos aí a sua gentileza e presteza falando conosco e prestando esses esclarecimentos acerca desse assunto que teve ampla repercussão em todo o Brasil, inclusive. Com imagens de Victor Batista, Elmo Lacerda, o secretário do povo para a TV Diário do Sertão, na marca da exclusividade.